Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Cerca de 80% das crianças que chegam aos abrigos de Porto Alegre têm mães viciadas em crack e outras drogas. Elas sofrem principalmente com o abandono. Ao mesmo tempo, a droga tem sobrecarregado o sistema público de acolhimento no Rio Grande do Sul. Para abordar o tema, convidamos a promotora de justiça Tatiana Auster, que atua na cidade de Gravataí, onde foi implantado um mecanismo para agilizar a adoção de crianças em situação de riscos. Doutora Tatiana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. O assunto, como dissemos no início do programa, é complicado, é triste, e eu gostaria que a senhora falasse justamente sobre esse triste quadro que vivem abrigos no Estado e também no país. Marco Aurélio, eu queria agradecer, eu que gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, o prazer é todo meu, e da promotoria de justiça de Gravataí, apesar desse tema tão rumoroso, a utilizar esse espaço para também divulgar um pouquinho do nosso trabalho que é feito lá na comarca de Gravataí. Bom, Marco, o crack ele é uma realidade, hoje a gente não tem mais como negar, é um dos maiores malefícios, né, mal, assim, da sociedade, e é só a gente abrir os jornais que a gente vê que essa é uma realidade. Então, os dados estão aí, eu até brinco que eu sou uma pessoa positiva, porque até quando eu escuto os adolescentes pela prática de atos infracionais na promotoria de justiça de Gravataí, eu costumo fazer uma análise social, pergunto para eles, né, assim, o tipo de droga que eles já fizeram, já experimentaram, e muitos, agora especialmente, já têm essa consciência, até em razão da atuação da imprensa, né, dessa ampla divulgação dos malefícios do crack, justamente isso, então, a gente pergunta e eles, assim, né, que droga que já experimentou, ah, maconha, ah, e o crack? Nem pensar. Então, isso já é uma realidade, né, então, assim, eu, pelo menos nesse aspecto, eu acho de uma maneira positiva que as crianças e adolescentes já estão começando a entender, realmente, do mal que é a utilização do crack. Mas, independentemente disso, o crack existe, né, o uso da droga existe, e isso acaba acontecendo muitas consequências, que é, como, né, tu acabaste de dizer, a consequência de muitas crianças e adolescentes sendo acolhidas, né. E qual é o rito de adoção de uma criança em situação de risco, aquela criança que está no abrigo, como funciona a destituição do poder familiar? Pois é, então, assim, vários aspectos têm que ser considerados, mas o mais importante é se caracterizar sempre a situação de risco, né, se aquela criança está em situação de risco, porque, que daí já faz, inclusive, já caracteriza a atuação do conselho tutelar, já caracteriza, entre outras aplicações, de várias outras medidas, né, de várias medidas protetivas. E o procedimento de destituição nasce também com a possibilidade, quando essa mãe, quando a gestante, por exemplo, faz uso de substância psicoativa, e isso pode gerar, sim, a destituição do poder familiar. Então, assim, a gente tem que ter um, o mais importante é que a gente tenha esse panorama, né, que a rede possa atuar, saber identificar a situação, saber encaminhar aquela criança, aquele adolescente, aquela família, para a rede de proteção, para receber medidas protetivas. Mas, se não houver um acompanhamento, né, assim, pela mãe, a observância das orientações recebidas, ela tem que estar ciente que ela pode ser destituída do poder familiar. Então, assim, é uma ação, né, ajuizada pelo Ministério Público, sempre com base num laudo da equipe técnica, né, assim, que vem da rede. Ou seja, por isso da importância de se caracterizar esse contato, né, sempre com as assistentes sociais dos hospitais, com as assistentes sociais que trabalham, que são vinculadas às unidades de acolhimento, com os conselheiros tutelares, porque eles que vão nos repassar esses dados. E a partir dessa informação, então, que o Ministério Público recebe, então, essa informação e consegue formular, né, então, assim, a própria inicial da ação de destituição do poder familiar. Eu gostaria que a promotora falasse justamente sobre esse processo de adoção, o que é diferente em Gravataí, como é esse modelo que está agilizando todo o processo para evitar que essa criança que tem o risco, está em situação de risco, fique mais tempo no abrigo. Bom, eu costumo, eu começo sempre dizendo assim, Gravataí não descobriu nenhuma fórmula mágica, né, para falar a verdade, eu, tudo que a gente aplica está no ECA, né, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu costumo dizer que o que fez com que a gente, com que nós tentássemos aprimorar, digamos assim, o procedimento de destituição do poder familiar foi, ou mesmo até de tentar uma efetividade maior nesse encaminhamento dessa criança, desse adolescente para uma família substituta, e não só o encaminhamento da criança ou da adolescente para a família substituta, mas sim a constatação se existe, ou seja, de tentar agilizar a constatação se essa criança pode ou não, se tem chance ou não de ser reintegrada à família natural. Então, assim, começou tudo isso quando, especialmente, passamos também, né, a fazermos as visitas, inclusive o promotor de justiça faz a visita de forma pessoal às unidades de acolhimento, uma vez a cada três meses, né, pessoalmente, eu mesma vou nas cinco unidades de acolhimento que nós temos em Gravataí, e nessas visitas, inclusive, a gente consegue ter contato, né, pessoal com cada criança, na realidade de cada criança, a gente tem como conversar, facilita, inclusive, o contato, a obtenção de informações diretamente do pessoal que está ali, né, do pessoal que trabalha dentro da unidade de acolhimento. Então, a gente, esse meio é muito importante justamente porque a gente tem contato com a criança, a gente tem contato com os cuidadores, então, e já tem um retorno, né, do que está acontecendo, as dificuldades que estão acontecendo, se estão recebendo visitas, enfim, e a partir dali, aí eu faço também o contato com a equipe técnica da unidade de acolhimento. E aí, o que aconteceu? Eu assumi, antes em Gravataí, antes de 2007, a promotoria da infância e juventude, ela era vinculada à promotoria de justiça especializada, só tinha uma promotoria de justiça especializada. E aí, até tendo em vista o aumento da população, enfim, o crescimento de Gravataí, de modo geral, que já é uma cidade média, né, de um bastante, já não é mais uma cidade pequena, já teve um aumento na população e, consequentemente, daí também dos processos, enfim, houve essa identificação da necessidade de se tirar a infância da promotoria de justiça especializada e se criar uma promotoria específica. Então, hoje, em Gravataí, por exemplo, nós temos a primeira promotoria de justiça especializada e temos a segunda promotoria de justiça especializada, da qual eu sou titular. Então, essa promotoria, a segunda, passou a ter uma atuação exclusivamente na infância. E com as visitas, o que eu passei a perceber? Que muitas crianças entravam na unidade de acolhimento e lá permaneciam. E aí eu comecei a ver, inclusive, que muitas crianças entravam quando crianças pequenininhas e permaneciam por anos e anos e anos. E outras, inclusive, ingressavam já numa idade de 8, 9, 10 anos. E aí eu comecei a me perguntar, tá, mas por que 8 anos? Por que 9 anos? Então, né, se já tem, dependendo do quadro, do histórico da família, e se ingressou aos 8, 9 anos, por que que já não foi feita alguma coisa antes, digamos assim, né? E aí eu passei a perceber o quê? Que não dava para si, que muitas vezes a própria equipe técnica se sentia um pouco insegura de dar o parecer de que deveria haver a destruição do poder familiar. Então, eu comecei a perceber que ficava muito tempo se tentando, se tentando, se tentando, fazer a aproximação e acho correto de certa forma. E aqui depois eu até vou fazer uma observação, mas... E acho que se tem que tentar, mas dentro de um lapso razoável. Então, por quê? Porque eu comecei a constatar que tinha crianças que estavam com 1, 2 aninhos e já estavam com 8, 9. Eu tenho casos, assim, inclusive, assim, né, que hoje já estão beirando 17, 18 anos. Até tem um menino até que saiu e ele entrou quando ele tinha 2, 3 aninhos. Então, assim, ó... E depois, e a gente sabe que depois de atingir uma certa idade, fica complicado. Não é que não possa, não é que não dê, mas fica complicado pegar um adolescente, por exemplo, ou uma criança, né, que já está ali na troca entre criança e adolescente, já está com 10, 11, 12 anos, né, 12, e aí adolescente 13, 14, encaminhar para uma família substituta. Até não só por falta de interessados, mas o muito, acho que o desafio maior é a própria convivência com aquela criança que já tem uma idade avançada ou com um adolescente. Por quê? Porque ele lembra muito bem do passado dele. E muitas vezes ele não aceita até o receber do carinho. Então, assim, é todo um... não que não aconteça, é como eu disse, mas é um desafio muito maior. A senhora entende que esse processo de agilização na adoção pode ser implantado como modelo em outras cidades também? Com certeza. Então, assim, por quê? Porque o que acontece de diferente, assim, é por isso que eu digo, não tem, assim, uma fórmula... Não existe uma fórmula mágica, né, não existe algo específico que, ai, descobrimos, enfim, né, não, não tem. Então, assim, o que acabou acontecendo? Eu acabei verificando que, né, como eu disse, que essas crianças estavam ingressando já numa idade mais avançada. Comecei a ver que muitas crianças, inclusive, entravam, né, então, quando bebês ou até familiares, porque bebê, Marco, eu sempre brinco, assim, todo mundo quer. Então, até os parentes, né, os avós querem, os tios, os primos, todo mundo quer. Só que o que acontece, assim, né, especialmente os avós, muitas vezes os avós, quando os filhos, né, as mães têm os filhos, muitas vezes a mãe é drogadita, né, já tem esse problema com drogadição, já não tem condições de cuidar daquela criança. Aí aparece a avó e diz, não, mas eu quero, eu vou cuidar. Beleza, a avó faz parte da família, né, tem vínculo de parentesco, ela vai ter prioridade sempre. Só que o que que acontece, passam-se 5, 6, 7 anos, aí a avó já tá com uma saúde muito frágil, já tá numa idade avançada, e aí quando chega as obrigações maiores, por exemplo, o ingresso na escola, né, então, assim, aí começa a obrigação escolar, justamente, né, o conselho telar cobrando a frequência escolar, entre outras coisas. E aí o que que acontece, a avó, opa, já criei até agora, agora não quero mais, então agora eu vou devolver pra mãe. Bom, mas aquela mãe já não tinha condições naquela época, né, e se ela não teve uma, uma, se ela não seguiu corretamente as orientações recebidas, ela vai continuar ainda sem condições de manter uma criança, de manter o filho com ela. E aí? Aí não existia mais nenhum outro parente, aonde é que essa criança acaba caindo? No acolhimento. Só que daí, se ela entrasse quando bebê, eu teria pencas de família pra encaminhar. Agora, como ela ingressou aos 8, 9, 10 anos, aí a coisa já começa a mudar de figura. Então, o que que acontece, assim, ó, a partir dessa constatação, desse crescente número de acolhidos, a gente acabou, então, fazendo uma crítica, nesse sentido, assim, que não dá pra ficar esperando eternamente, ou esperando anos e anos e anos, pra ver se essa criança tem a possibilidade de ser reintegrada à família ou não. Então, assim, claro, e de novo, é inegável que toda criança e todo adolescente tem o direito fundamental de ser criado e educado no seio da sua família, e só excepcionalmente em família substituta. Isso, né, é direito fundamental, isso não, nem se questiona isso. Claro. Quantas crianças foram encaminhadas para famílias substitutas em Gravataí no ano que passou? Por isso que eu digo que em Gravataí a gente tem essa experiência exitosa. Então, assim, a partir dessa constatação, né, que a gente tinha que ter um olhar mais crítico sobre o procedimento da destruição do poder familiar, a gente, então, dentro, né, desse raciocínio, ou seja, que se tem, com certeza, que se observara, obviamente, né, esse direito fundamental de toda criança e adolescente de ser criado no seio da família, mas que deve a equipe, né, a equipe técnica, a rede de proteção, de um modo geral, ter uma atuação efetiva justamente para que não se demore muito, né. Então, assim, por exemplo, dados, em 2012, já em 2010 a gente também teve um número significativo e até por acaso foi o mesmo, foram 28. Em 2011 caiu um pouquinho, mas agora já em 2012, novamente, eu fui constatar, fui pegar os dados e 28 crianças foram encaminhadas, né, digamos assim, né, sofreram processo, né, de destruição do poder familiar e parece pouco, mas não é. Então, assim, ó, se a gente compara com cidades, assim, eu conversei com colegas, né, e até por outras comarcas, inclusive, que eu passei, que também não tinha uma atuação específica na área da infância e juventude, esse número era quase nada. Por quê? Porque a grande maioria do que acontece é que a adoção e a destituição, ela se dá de forma irregular. Então, a mãe acaba entregando a criança para o vizinho, o vizinho fica lá um tempo, é adoção intuito persone, né, que a gente chama. E aí depois busca o judiciário para regularizar. Então, até, inclusive, teve uma psicóloga que fez um trabalho de pós-graduação alguns anos atrás, antes, né, acho que foi 2005, 2006, em Gravataí, teve acesso, né, com autorização da juíza, na época, a doutora Vortiz, e até, inclusive, ela me passou, é uma psiquiatra até, para falar a verdade, eu acho, então eu esqueci o nome dela agora. E aí, e é assim os dados, eu fiquei, nossa, surpresa, porque a maioria, a ampla maioria das ações que tramitavam em Gravataí eram para regularização das ações de adoção de forma irregular, que começaram de forma irregular. Agora, tudo isso precisa de um acompanhamento forte do Ministério Público, principalmente de toda a rede, uma harmonia grande na rede de proteção. Exatamente. Esse é o foco, esse é o objeto principal, e eu acho que esse que foi o desafio, tanto é que no início, até foi, assim, eu sofri muitas, muitas, muitas críticas, né, porque eu posso dizer que até foi uma mudança, de certa forma, foi uma mudança de paradigma, assim, de pensamento das pessoas, né, tanto das psicólogas, né, como eu disse, das assistentes sociais, seja que são vinculadas aos próprios hospitais, das que são vinculadas à equipe técnica do SAI, né, do Serviço de Acolhimento Institucional. Por quê? Porque a tendência é se ter pena da mãe, então, assim, sempre se quer dar mais uma chance para a mãe. E aí, no início, me chamaram de tudo, de coração de pedra, de coração de gelo, né, assim, os próprios conselhos tutelares, né, os conselheiros tutelares, assim, houve uma resistência muito grande. E aí, o que aconteceu, assim, acho que esse contato com a rede, essa atuação conjunta, ela é fundamental. E aí, eu passei a fazer reuniões, não só reuniões, assim, na promotoria, de forma pessoal, mas hoje é tão fácil o contato, né, hoje, por meio de telefone, e-mail, né, a gente está sempre em contato. E aí, o que acabou acontecendo? Justamente com essas reuniões, eu consegui passar, então, assim, as informações, inclusive os prazos, né, com a lei agora de 2009, 2010, né, que trouxe prazos, inclusive, tanto para o ajustamento de destruição, tanto para a reavaliação de cada situação, de cada acolhido, né, então, assim, houve, quer dizer, no ECA, no Estatuto da Criança, tem prazos para nós observar. A promotora conseguiu agilizar tudo, né, com boa vontade, é possível agilizar todo esse processo. Agora, uma coisa que eu gostaria que a senhora falasse é o seguinte, há bebês que foram entregues pelas próprias mães, que não tem apego nenhum pelo filho, mas sim pelas drogas. Pois é, assim, em Gravataí, desses 28 casos que eu referi de destruição, pra falar a verdade, foram 28 crianças encaminhadas, né, pra família substituta, e dentre esse número, quatro foram mães que nos procuraram e fizeram a entrega direta do seu filho, né, pra, pra, buscando o poder judiciário, né, o poder, a infância e juventude, entregando diretamente pra adoção. Nesses quatro, pra falar a verdade, não teve nenhum dos quatro, se eu não me engano, não teve nenhum caso que foi em decorrência da droga. Por quê? Até porque a drogadita, digamos, né, a mãe gestante que faz uso de droga, até existe, claro, né, muitas vezes, assim, elas, até na fissura, digamos assim, costumam abandonar seus filhos na porta do hospital e sumir, né. Agora, assim, a entrega em si, né, essa, por exemplo, dessas quatro mães que fizeram a entrega, né, diretamente no fórum, isso, eu até digo, é um ato de amor. Apesar de também ter muitas críticas por parte da comunidade, eu enxergo como uma mãe que não tem condições de cuidar do seu filho, reconhecer que não tem condições, passar por cima do egoísmo, que é, bem ou mal, um sentimento inerente a todo ser humano, e dizer, eu amo essa criança e eu quero por isso que ela tenha uma família, eu considero isso um ato de amor. Eu não posso considerar isso um ato de desprezo ou ser uma péssima mãe. É justamente o contrário. Péssima mãe é aquela que não faz o pré-natal, que ingere, né, bebida alcoólica, que faz uso de substância entorpecente durante a gravidez. Então, assim, e que trata uma criança como se fosse um objeto, como se fosse uma bolsa, comprei ali na esquina, é meu e eu faço o que eu quero. E a maioria dessas crianças são frutos de uma gravidez não desejada, não programada, por isso é importante o pré-natal. Com certeza. O pré-natal é assim, ó, até inclusive eu costumo, né, e esse também é uma consequência justamente do que, desse acompanhamento dessa rede integrada. Por quê? Porque eu costumo dizer, o conselho tutelar é o, né, tá lá, são os olhos da comunidade. Sem a atuação dos conselheiros tutelares, sem a atuação das assistentes sociais, das psicólogas, sem a atuação da rede, do modo geral, do CREAS, do CRAS, né, das informações das próprias assistentes sociais que são vinculadas ao hospital, jamais essa informação chegaria até a promotoria de justiça, jamais chegaria até o Ministério Público. E sem essa informação a gente não tem como ajuizar a destituição. E essas crianças, doutora Tatiana, podem ser vítimas depois de maus tratos das próprias mães? Com certeza. Justamente porque o CRAC, né, o uso de drogas é uma doença. E como uma pessoa doente, ela tem que ser tratada. Então, assim, por que o segredo, de novo, vou bater de novo, mais uma vez, nessa questão da rede, né, dessa atuação conjunta e aliada, Ministério Público, Conselho Tutelar, rede de proteção. Justamente para que a gente possa encaminhar essa família para a rede de proteção, para que receba todas as orientações. E, de novo, Marco, eu não estou aqui defendendo uma destituição rápida em si, digamos, sem tentar ajudar a própria família. É como eu disse, é um direito fundamental de toda criança e adolescente ser educado e criado no seio da sua família. Excepcionalmente em relação à família substituta. Só que a gente tem que ter um bom senso. É que nem eu costumo dizer, está lá no artigo 100, por exemplo, parágrafo único do Estatuto da Criança e Adolescente, vários princípios. E entre os princípios, a gente tem um princípio de intervenção precoce. Ou seja, logo identificada uma situação de risco, que haja uma atuação. Além disso, também eu posso citar o princípio da responsabilidade parental. Ou seja, que a gente obrigue os pais a assumirem os deveres para com seus filhos. Então, assim, não dá uma coisa... A gente tem que tentar, é óbvio que tem. E isso sempre vai ser a prioridade. Só que, por exemplo, tu mencionaste o pré-natal. Uma mãe que não faz pré-natal, uma coisa, por exemplo, o conselho descobre. Eu mesmo canso de fazer reuniões na promotoria de justiça, já advertindo e orientando aquela mãe. Mãe, a senhora está grávida. Mãe, tem que fazer o pré-natal. Então, assim, a gente faz advertência em relação aos malefícios do uso de bebida alcoólica, de drogas, da necessidade de se observar todos os procedimentos médicos. E, inclusive, que não é só para ela. Inclusive, é para a mãe e por causa do bebê. Então, assim, ó... E tem causos, causos e causos... Bom, né? Quem atua, né? Então, assim, ó... E teve uma menina que eu conversei com ela e eu orientei ela, diverti ela e disse para ela, inclusive. Já era uma família bastante conhecida, né? Assim, a rede já estava há muitos anos acompanhando, não só ela, como a... Enfim, toda a família, assim, de modo geral. E aí, eu orientei ela, não, mas eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer o pré-natal. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema, né? Por que que não quer fazer o pré-natal? Ah, eu estou com uma birra com o pai. Então, assim, ó... Ela tinha uma birra, né? Ela disse que não ia fazer o pré-natal porque ela estava com uma birra. Ela brigou com o pai da criança. Então, assim, isso, para mim, é um ato de desamor. Então, assim, ó... Já começa errado. Então, assim, poxa, sabe? Então, quer dizer, uma mãe já, com o bebê na barriga, que já está negando o direito, porque é um direito do bebê também, né? Então, assim, ó... Já está negando um ato de amor. Quer dizer, assim, ó... Isso, para mim, é um ato de desamor. Então, quer dizer, quando nascer, já... Quer dizer, aí, para mim, já é uma situação de risco. Então, assim, era uma família que já estava sendo acompanhada pela rede. Era uma família que foi, pessoalmente, por mim, advertida. E aí, o que acabou acontecendo? Ela não fez o... Mesmo com todas as advertências, mesmo com todos os encaminhamentos, mesmo com a família já conhecida com o histórico, esse bebê nasceu em casa, com baixo peso, com sífilis, entre outros tantos vários problemas, que, inclusive, a droga acarreta. Só para concluir, doutora, um minutinho. Há casos de mães que, após o parto, queiram ficar com seus filhos, queiram se tratar? Esse, por exemplo. Então, nesse caso específico. Aí, o que aconteceu? Nesse caso, ela quis, né? Logo depois, porque deu à luz, e ela quis ficar com o bebê. Então, assim, ó... Só que, nesse caso, o que é importante? Tu entende, desmarco, assim... A importância de tudo isso é que a gente ajuiza... Nesse caso, a mãe não tirou o bebê do hospital. Eu ajuizei a destituição, pedi em liminar a suspensão do poder familiar. E ali, no caso, como durante toda a gravidez, e depois, o bebê foi nascido, ele nasceu, foi direto para o acolhimento. A equipe técnica, durante um período, fez o acompanhamento. Não tinha ninguém da família extensa que pudesse ficar com essa criança. E aí, o que aconteceu? Eu ajuizei a destituição, pedi em liminar a suspensão do poder familiar. E já o encaminhamento para a família substituta. Esse bebê ficou poucos dias no abrigo, né? E já está em família substituta. Ok. Promotora de Justiça, Tatiana Auster, que atua na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação no programa. Quero lhe dar os parabéns pelo seu trabalho lá na cidade de Gravataí. E desejar também um futuro próspero. A senhora que está grávida de uma criança que vai nascer daqui a um mês, é isso? Exato. Obrigada, Marco. Assim, o tempo é rápido, o tema é rumoroso, é a parte que eu mais gosto de trabalhar. A gente podia fazer vários e vários programas sobre esse tema. Mas, aproveitando esse espaço, de novo, gostaria de agradecer a presença aqui. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso canal no youtube.com.br Conhecendo MP. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri